A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem fala com vocês é o cantor Paulo Camargo, da dupla Paulo Camargo e Marlete. Quero compartilhar com vocês o testemunho da minha vida, testemunho verídico, o que aconteceu comigo. E para isso eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25, que diz assim, Eu quero dizer para os irmãos que ali naquela cidade de Minassu, setor Marajoara, onde eu morei muitos anos, ali naquela cidade eu já estava com dois anos distanciado da Palavra de Deus. Mas, naquela cidade, na rua 18, havia uma grande cruzada, uma grande cruzada evangelística que estava sendo realizada ali naquela cidade. E no último dia de domingo, passa-se um carro próximo à minha casa, naquele setor, anunciando, convidando as pessoas dali daquele setor, para ir até aquela congregação, para estar ali participando daquela grande cruzada. E ali, meus amados irmãos, eu fiz compromisso com Deus de ir até aquela congregação. E quando foi no domingo, domingo, eu estava ali às 19 horas, eu já cheguei ali, sentei no último banco daquela congregação da rua 18, e ali fiquei, quando os levitas vinham à frente, para estar adorando a Deus, eu quero te dizer que eu não aguentava e chorava muito, porque Deus falava muito ao meu coração. Mas, quando termina aquela ministração do louvor, passa para a melhor hora da mensagem, né, a melhor hora daquela cruzada, que era a mensagem da palavra de Deus, sendo ministrada pelo profeta de Deus, que tinha sido, é, ido de Goiânia a Minassu, pela primeira vez para ministrar a palavra ali naquela cidade, naquela grande cruzada. E ali, aquele homem de Deus ministrou a palavra naquela noite de domingo, e eu quero te dizer que não foi diferente, eu estava naquele banco ali, continuava a chorar, porque a palavra também falou muito forte ao meu coração, e eu continuava chorando ali naquele banco. Mas eu quero te dizer, que após terminar aquela mensagem da palavra de Deus, chega a hora da, é, do convite, né, ele, do apelo. Então, aquele pregador faz o apelo, procurando, aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus. Então, aquelas pessoas vieram à frente, vieram dez pessoas, né, não crente, aceitar Jesus. E quando ele dá uma olhada no plenário da igreja, irmãos, quando ele dá uma olhada na igreja, ele olha naquela parte onde eu estava e fala, olha, tem uma pessoa aqui, que está distanciado, e Deus quer que você volta hoje. Então, parece até que ele me conhecia, mas era a primeira vez que aquele homem de Deus, aquele profeta, tinha ido ali em Minasul para ministrar a palavra. Mas era Deus usando ele e me mostrando para ele ali dentro daquela congregação. E ele falou assim, olha, é hoje, talvez você pode não ter outra oportunidade. Quando ele fala, eu sinto que era comigo, eu senti que era comigo, que eu estava naquela situação, mas eu tento levantar do banco, aonde eu estava para vir à frente daquela congregação fazer o conserto com Deus, mas ali eu não tive força. Porque quando eu tentei levantar, algo mais forte me segurou naquele banco e eu não tive força de levantar e vir à frente para fazer aquele compromisso com Deus, de voltar aos pés do Senhor. Meus amados irmãos, e ali termina aquele culto daquela noite de domingo, termina e eu saio naquela porta da congregação para ir embora para a minha casa. Mas quando eu estava um pouco distante da congregação, eu ouvi uma voz que me chamou em alta voz, eu dei uma olhada, um pastor amigo meu de Minasul, que tinha vindo a Goiânia, gravado a sua primeira fita, o seu primeiro disco, então ele chega onde eu estava, olhando para mim, aquele homem de Deus olha para mim, falou para mim assim, olha, Deus não me mandou aqui somente, somente para adorar o nome dele, mas ele me mandou aqui para entregar um recado direto do trono de Deus para a tua vida e o que Deus me mandou eu vou entregar. Deus manda te falar que se você não voltar rapidamente aos pés do Senhor, seus dias podem estar afindando aqui na terra. Irmãos, e ali ele fala e volta para aquela congregação e eu vou embora cabisbaixo já, triste da vida para a minha residência. e ali fiquei, fui ficando, fui ficando e eu quero te dizer que eu trabalhava numa empresa idelétrica lá na Serra da Mesa, que fazia usina Serra da Mesa e naquela empresa eu nunca tinha trabalhado um domingo sequer. Então no sábado eu entro dentro do ônibus, vou para a Serra da Mesa, trabalho o dia inteiro, quando é seis horas da tarde, eu já fazia fila, eu já entrava na fila para entrar dentro do veículo do ônibus que ia para Minasul. Mas quando eu estava pertinho daquele ônibus ali para entrar naquele ônibus, meu encarregado chega e fala, Paulo, eu olho para ele e falo, pois não, ele fala, você não pode vir amanhã? Eu falo, mas não é de costume vir domingo, da gente trabalhar aqui os domingos? Ele falou, não, é porque amanhã vai ser lançado um concreto na Casa de Força e os outros técnicos de segurança, os outros técnicos de segurança que a empresa contratou são novatos, eles não têm costume de fiscalizar a área, você vem, fiscaliza a área, eles assinam o projeto e você pode ir embora. Aí eu olho para ele e falo, não, então eu venho, tranquilo, eu venho amanhã, entro dentro daquele veículo e vou embora para Minasul, como era 35 quilômetros de distância da Serra da Mesa para Minasul, ali eu já fui muito triste porque no outro dia seria o dia domingo, eu já tinha preparado para dar uma volta naquela cidade ali, e como sempre era os domingo, mas quando foi no domingo, cinco e meia da manhã, horário de verão, eu já levantava, já levantava, saía e já estava cinco e meia no ponto de ônibus, ali que levava nós de Minasul, a Serra da Mesa. Chegando ali no ponto de ônibus, quando o ônibus encosta ali para mim entrar, meu coração fecha e eu falo, não, não vou nesse aí não. Aí meus amigos que estavam lá dentro daquele veículo, olham para mim e falam, ei, você não vai nesse não? Eu falei, não, não vou não, vou esperar o outro. Não, não tem outro não. Ou você entra e vai nesse aqui ou você vai perder o dia. E ali eu entro dentro daquele veículo, meu coração fechado, entrei dentro daquele veículo e fomos à Serra da Mesa, para o primeiro domingo de trabalho, quando chega na Serra da Mesa, passa-se a gurita, chegando no início da ladeira, seis quilômetros, curva de S, de um lado rocha, cortado de maquinário, do outro lado abismo muito fundo, que não dava nem para você ver o fundo, tanto que era fundo daquele abismo. E ali eu quero dizer para os irmãos que aquele veículo para no início daquela ladeira, aquele ônibus para e o motorista começa a acelerar aquele veículo e fazer um barulho muito diferente naquele veículo. Mas eu quero te dizer que ali algumas pessoas daquele veículo vinha dormindo, porque o horário de verão, cinco e meia, muito cedo, nós costumávamos ir de Minas Sul à Serra da Mesa dormindo. Então eles acordam, eles acordam ali e olham um para o outro e falam, vai lá ver com o motorista o que está acontecendo, não é de costume o carro parar, ele falou não, vai lá e chama o segurança, pede o segurança para ir lá. E eu estava assim um pouco dormindo naquela potrona, de repente alguém chegou aonde eu estava e mexe comigo, é segurança? Eu dou uma olhada e falo, pois não, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, vai lá e vem com o motorista o que está acontecendo, porque o motorista não é de costume parar, aí o motorista parou e está fazendo um barulho muito esquisito no veículo. E eu chego naquele motorista, chego no motorista e procuro, ei motorista, o que está acontecendo? Aí ele fala, não, não tem nada não, está só um probleminha aqui, mas eu estou colocando um ar aqui, estou colocando um ar no balão do freio aqui para a gente descer, está tudo ok. Aí eu falei para ele, olha, se você vê que não está tudo bem, você vê que não dá para descer, a ladeira você fala, nós vamos descer, vamos voltar, nós vamos descer, vamos voltar ou nós vamos descer e vamos para a Serra da Brisa de a pé. Ele fala, não, está tudo tranquilo aqui, eu sou motorista, eu sei o que eu estou fazendo, volta, senta lá, fica tudo bem. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é o Deus do milagre. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que maldito do homem que confia no homem. E ali eu confiando naquele motorista, voltei, sentei naquela potrona e quando ele acha que aquele restinho, que aquele pouquinho de oxigênio que ele tinha colocado ali, né, de freio ali, de ar, que ele tinha colocado ali naquele veículo, daria para descer aquela ladeira de seis quilômetros. Então ele fala para todo mundo, fica tranquilo que vamos descer. E ali aquele motorista começa a descer aquela ladeira, curva de S, do lado rocha cortada de maquinário, do outro lado desse abismo muito grande e curva de S. E aquele motorista desce, joga aquele veículo e aquele veículo vai descendo com toda a velocidade, mais ou menos dois quilômetros de descida, aquele motorista já parpa no freio, quando ele parpa no freio, ele viu que não tinha nada de freio, já tinha acabado há muito tempo. Então ele começa a desesperar, mas ele segura, ele olha do lado, ele olha do lado das rochas, daquela estrada, havia muita terra que os caminhões colocavam, mas como era época de chuva, aquela terra a chuva tirava. E ali ele vai e tenta segurar, mais ou menos quando ele desceu três quilômetros, ele pisa no freio e viu que não tinha mais nada, ele desespera, entra em pânico e gritou, olha para trás, ele gritou, acabou o freio. Quando ele grita dessa maneira, aquelas pessoas que estavam dentro daquele veículo ali, desespera, entra em pânico, corre para frente daquele veículo, ficando frente a frente, aquelas pessoas chegam ali, ajoelha e grita, todo mundo grita, Santa Luzia me acorde, São Sebastião me acorde, São João no ar me acorde, tanto santo ali naquela madrugada que eu não sei de onde saiu, tanto santo que eles gritavam ali. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer que não foi diferente comigo também. Eu estava dentro do veículo e corri para frente daquele veículo. Mas ali eu não sabia gritar, Santa Luzia me acorde, São Sebastião não me acorde, mas eu sabia que naquela oportunidade, só o sangue de Jesus tinha poder da minha vida, porque eu lembrei do recado do profeta, que o profeta me entregou. Então lembrando do recado de Deus para a minha vida, eu sabia ali e gritava em alta voz, só o sangue de Jesus tem poder, só o sangue de Jesus tem poder e esse veículo com toda velocidade. Mas eu quero te dizer que na última curva daquela estrada, um cascalho solto, aquele ônibus derrapa naquele cascalho, sobe, bate com a rocha, quando ele bate com a rocha, ele encurta e ficou bem curtinho e tomba naquela estrada. Quando ele tombou naquela estrada, eu quero te dizer que o povo já vinha para trabalhar naquele domingo também e começa a parar as pessoas para prestar socorro, as vítimas daquele acidente. Mas quando chega ali, sobe naquele veículo, só havia uma janelinha lá em cima, muito pequena, aí sobe o primeiro, dá uma olhada e fala, olha, aqui só cabe dois, vamos entrar. Entra o primeiro, entra o segundo. Quando eles entraram dentro daquele ônibus, olha de um lado e do outro, já fala, tem dois aqui que morreu, vamos pegar os dois que estão mortos, vamos tirar do ônibus e colocar do outro lado da estrada, deixa eles que estão mortos e vamos pegar essas pessoas que ainda estão mexendo. E ali pega-se o Zezão na hora, que tinha morrido na hora e coloca do outro lado da estrada. Falou agora? Já vamos pegar esse também que está morto. Me pega ali, naquela situação, coloca junto com o Zezão, fala, deixa os dois que estão mortos, porque um ferro daquele veículo, traçalha daqui para cá, três costela minha quebra, uma perfuro o pulmão, a cabeça com dois costes, o braço cheio de corte para todo lado e caco para todo lado e a bacia da perna quebrada em dois lugares. Então eu fiquei ali com o Zezão como morto e eles foram pegando aquelas pessoas dentro daquele veículo que ainda estava mexendo, ainda estava suspirando e vai levando, vai levando, vai levando aquelas pessoas. Quando termina de levar aquelas pessoas que ainda estava vivo ali, eles falam, agora vamos pegar os dois que estão mortos. Chegam ali, a ambulância chega, pega ali o Zezão, coloca dentro da ambulância que estava morto e fala, vai rapidamente para Minasul. Já foram para Minasul. Quando foram, a outra ambulância chega para me pegar. Quando a ambulância encosta, que eles foram me pegar, um irmão da Camargo Correia chega para me pegar. Quando ele agachou, que ele olhou para mim, dizendo ele quando agachou, que ele olhou para mim, meu olho mexeu um pouquinho e ele olhou e falou, ainda tem vida. Porque ele olhou para mim e eu estava ainda com o olho mexendo. E quando mexeu um pouquinho, ele falou, ainda tem vida. Me pega ali daquele jeito, me coloca dentro daquela ambulância, vai o primeiro pronto-socorro da Serra da Mesa. Quando o médico da Serra da Mesa dá uma olhada, fala, não vou colocar as mãos não. Vai rapidamente para Minasul. Quem sabe ele consegue chegar em Minasul. E aquela ambulância com toda a velocidade vai correndo até chegar o hospital da Camargo Correia de Minasul. Chegando ali, me coloca ali dentro daquela UTI, daquele hospital da Camargo Correia. E o dia passa com três dias, dá-me uma crise ali dentro daquele hospital. E o médico pega o telefone e liga para os parentes Goiânia, Brasília e outros lugares. Fala, pode vir, porque se ele der outra crise, não tem jeito para ele. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que ali havia duas mulheres do circo de oração, duas mulheres que congregavam lá na Rua 18, onde quando eu estava crente, eu congregava lá. E elas, uma enfermeira e outra zeladeira daquele hospital. Uma olha para a outra e fala, irmã, pois não irmã, vamos entrar na UTI, vamos orar com ele, que ele não pode partir sem primeiro voltar aos pés do Senhor. Ele era lá da Rua 18, nós congregava junto. Aí ela dá uma olhada e falou, não irmã, você está ficando doida? O doutor fulano não gosta, ele não gosta, o doutor, ele não gosta de crente. Se nós entrar aí e ele pegar nós orando com ele, ele manda nós duas embora. Aí ela falou, não irmã, para tudo Deus dá um jeito. Uma hora da manhã, o médico vai para a vila de Furnas dormir, para a sua casa e nós vamos entrar lá e vamos orar com o irmão Paulo. E ali ela falou, então, tá bom. Quando foi uma hora da manhã, aquele homem foi para a sua casa descansar, aquele médico, diretor daquele hospital, e aquelas duas irmãs entram ali dentro daquela UTI e levantam o pensamento ao trono de Deus e oram por mim. Irmãos, quando foi no outro dia, eu já amanheci melhor um pouquinho, então, arruma uma ambulância com a samba emprestada para me colocar dentro daquela ambulância e trazer para a Goiânia, para o hospital São Francisco de Assis, aqui de Goiânia. Mas eu quero te dizer que ali entra o pastor e uma enfermeira dentro daquela ambulância para me trazer para o hospital São Francisco de Assis, aqui de Goiânia. mas aquela ambulância vem com toda velocidade. Quando chegando em Nerópolis, cinco quilômetros pertinho de Nerópolis, aquela enfermeira dá uma olhada para o pastor e falou, pastor, pois não, vamos voltar porque ele já se acabou, o oxigênio acabou e ele já se acabou, não está nem respirando mais. Aí o pastor falou, não, vamos tentar ir até o hospital de Nerópolis. Ela falou, não adianta pastor, já se acabou, mas ele, novamente ele falou, não, vamos tentar. Quando chega na porta do hospital de Nerópolis, desce aquele pastor correndo, quando chega dentro do hospital de Nerópolis, ele dá uma olhada, fala com o pessoal lá, eles falam, olha, tem duas garrafinhas de oxigênio, traz a primeira, só duas que estavam ali disponíveis, traz a primeira. Quando coloca aquele oxigênio que abriu ali o registro, diz que quando abriu o registro não tinha nada de oxigênio, naquela ambulância, e a enfermeira dá uma olhada para ele e falou, não te falei pastor, vamos voltar, não tem jeito mais, ele já se acabou, o pastor falou, não, ainda tem outra, vamos correr. Correu lá dentro daquele hospital, pega aquela outra, quando chegou com aquela outra garrafinha, o pastor dá uma olhada e fala, não coloca agora não, que eu vou orar e o meu Deus vai multiplicar, multiplicar esse oxigênio, porque ele deu uma balançadinha naquela garrafa, só tinha um pouquinho de oxigênio, ele falou, eu vou orar e o meu Deus vai multiplicar para a hora que colocar, ele poder voltar com esse oxigênio. Aí aquele homem de Deus levanta o pensamento ao trono de Deus e ora por mim, dentro daquela ambulância. Quando ele acaba de orar, aí ele ordenou, agora coloca. Quando colocou aquela última esperança, aquela garrafinha de oxigênio, tinha só um pouquinho, quando colocou, que abriu aquele registro, disse que aquele oxigênio voltou, e aquele oxigênio subiu, minhas forças voltou, e ele glorificou o nome do Senhor dentro daquela ambulância, para a glória de Deus. E ali corre para a Goiânia, para o Hospital São Francisco de Assis, aquela ambulância encosta na frente do Hospital São Francisco de Assis de Goiânia, ali já havia uma multidão de parentes que me esperavam ali, aguardando aquela ambulância. Aquela ambulância para na porta do Hospital São Francisco de Assis de Goiânia, os parentes já estavam tudo ali aguardando a minha chegada. Mas quando ela para, o pastor dá uma olhada, o médico fala assim, tá aí o paciente, quando o médico dá uma olhada, falou, é esse aí pastor? O pastor falou, é esse aí, não vamos internar não, porque já está passado de hora. Aí o pastor fala, não doutor, não tem como voltar com ele, não tem outra possibilidade, pode internar ele, não tem mais jeito. Aí o médico dá uma olhada nele e fala, então espera aí, eu vou buscar um termo de responsabilidade, o senhor vai assinar e nós vamos colocar ele e vamos internar ele. Aí o pastor dá uma olhada nele e fala, não doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, interna ele, porque o meu Deus que eu sirvo, o senhor vai internar ele aí, o meu Deus vai tirar ele daí, desse hospital. E aí o médico dá uma olhada no pastor, já que o senhor insiste, pastor, então coloca ele, me coloca na maca ali e leva direto para a UTI do Hospital São Francisco de Assis. E ali eu fiquei, dentro daquela UTI do Hospital São Francisco de Assis, e ali foi ficando o dia, com três dias, meus amados irmãos, com três dias que eu estava internado ali, aquele aparelhozinho que estava batendo ali, o médico disse que dá-me uma crise ali dentro daquela UTI, e aí ele pega o telefone, ele pega o telefone e liga para o pastor e para a família, liga e fala, pastor, manda os parentes dele virem de Goiânia, virem de Minasul para Goiânia. O médico dá uma olhada e fala, pastor, pede os parentes dele de Minasul para virem para Goiânia, porque amanhã à tarde nós vamos desligar a aparelhagem, porque deu uma crise e ele não está reagindo ao aparelho aí dentro da UTI. Aí o pastor pega e liga para os parentes lá em Minasul para vir, para desligar o aparelho à tarde no Hospital São Francisco de Assis. Quando chega, os parentes chegam ali na porta da Assembleia de Deus da Fama, no fundo da Rádio Brasil Central, em Goiânia, quando chega ali havia quatro mulheres do ciclo de oração que estavam intercedendo ali naquela manhã, seis horas da manhã naquela congregação. quando ele chega chorando ali, elas falam, o que aconteceu? Quando eles falam, as mulheres de Deus olham nele e falam, não! A Bíblia diz, se crer, verás a glória de Deus. Você crê? Se vocês crerem, nós vamos fazer oração e Deus pode mudar o quadro da vida dele lá. Elas falam, então sim, nós cremos. Vamos orar. Oraram ali naquela madrugada, naquela manhã, e quando foi à tarde, foram para a porta do Hospital São Francisco de Assis, que era para desligar o aparelho, que não estava reagindo mais. Quando chega ali, o pastor chega na porta daquele hospital, o médico já estava ali, quando o pastor chega, o pastor dá uma olhada e fala, doutor, eu posso entrar aí e fazer uma oração com ele, antes de desligar aparelhagem? Aí o médico dá uma olhada para ele, pode, o senhor é ministro do Evangelho. Então aquele homem de Deus, aquele pastor, entra dentro da UTI, quando ele entra dentro daquela UTI que ele vê a minha situação ali, aquele aparelho praticamente já parado ali, ele olha, mais uma vez ele leva o pensamento ao trono de Deus e ora, falando, senhor, se for para o senhor voltar a vida dele, para ele fazer a vontade do mundo, que o senhor leve esta vida. Mas se for para o senhor voltar a vida dele, para ele fazer a tua obra aqui na terra, que o senhor volte esta vida. Eu quero te dizer que ali, naquele momento, aquele aparelhozinho que estava batendo, fracassado ali, não tinha mais força para bater, ele começa a bater forte dentro daquela UTI, para a glória de Deus. Quando o doutor chega de longe, ele fala, ô pastor, o que está acontecendo? O senhor mexeu no aparelho? O pastor dá uma olhada para ele e fala, não doutor, não fui eu que me enchi, não. O Deus que eu te falei lá fora, ele agiu aqui dentro, para a glória de Deus. Aleluia. E quando o doutor dá uma olhada e fala, pastor, Então o senhor pega seus parentes, vai embora para a sua casa, porque amanhã, nove horas eu vou te ligar e vou falar como é que está a situação dele aqui. O pastor pega os parentes e fala, ó, ele reagiu lá na, ele reagiu o aparelho lá dentro da UTI. Vambora. E aí, foram embora. Quando foi no outro dia, nove horas da manhã, Aquele telefone daquele pastor toca. Quando o telefone toca, o doutor falou, pastor, ele falou, pois não. O que aconteceu? Ele falou, ele teve que falar assim, pastor, o crente já está bem melhor, para a glória de Deus. Eita glória. Foi um grande milagre. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, Que no dia 13 de fevereiro, Eu estava, sabe aonde? Sentado em uma cadeira de roda na enfermaria daquele hospital, São Francisco de Assis, aqui de Goiânia. Eu estava sentado naquela cadeira de roda, dia 13 de fevereiro, Que era o meu aniversário, Ganhando o bolo do meu aniversário, Sentado naquela cadeira de roda, Quando o médico chega e fala, olha pastor, leva, vai estar de alta, O senhor pode levar lá para a sua casa, mas tem um negócio. Se andar, vai andar puxando a perna, Porque a bacia quebrou e foi muito grande o corte, Pode que ele tenha algum problema, Na colar e a bacia, Não vai colar e ficar do mesmo jeito. Mas o pastor sabia que o grande milagre ali, Estava na mão de Deus. E a última palavra não é a do médico, Mas sim, é a palavra de Deus, Que vale na tua e na minha vida. E ali eu quero te dizer que naquele momento, O pastor me pega, Leva em cima daquela cadeira de roda, Lá para o Parque Santa Cruz, Quando dali eu fiquei 30 dias, Da casa pastoral, Para dentro daquela congregação, Levada e trazida por aqueles obreiros, Daquela congregação. Mas quando foi uma certa noite, Num culto de domingo, O pastor dá uma olhada e falou, Irmãos, não tem ninguém de cadeira de roda, Não é esse que vai ficar, Vamos levantar uma campanha aqui, E ele vai ter que largar essa cadeira de roda, Em nome de Jesus. Então aquela congregação, Levanta uma campanha, Quando foi no último dia daquela campanha, No 30 dias, No fechamento daquela campanha, O pastor me convida na frente, E fala agora, Sustenta aí nesse par de muleta, E anda para a glória de Deus. Irmãos, e ali, Eu já saia daquela cadeira de roda, Devagar, Já pegava aquele par de muleta, E já começava a andar, E já glorificava a Deus pelo milagre. Eita glória! E dali daquela igrejinha, Do Parque Santa Cruz, Sabe para onde eu fui? Lá para Minasul, Para a minha casa, Para o setor Marajoara, Onde Deus tinha falado comigo, Onde Deus tinha usado, O profeta para falar comigo. E ali, Eu estava, No setor Marajoara, Com aqueles dois par de muleta, Andando da minha casa, Que não era perto, Até a rua 18. Mas quando Deus quebrou o vaso, E fez ele novo, Irmãos, Ali, É que eu sabia, É que, Como é a pessoa andar fora dos projetos de Deus? E quando Deus quer, Quando Deus quer você de volta, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Não adianta você sair do projeto de Deus. É como o peixe, Quando vai fisgado, Então Deus coloca o anzol, E dá linha para ele, Ele vai andando. Mas quando Deus quer ele, Na tua casa, Deus começa a puxar, E você vem igual peixe. Uns falam que, Quem não vem por amor, Vem pela dor. Foi o meu caso. Mas eu quero te dizer, Que ali, Eu estava, São, Eu me sentia são, Ali com aquele par de muleta, Para ir, Para a igreja da rua 18. Na segunda-feira, Culto de oração, Quem estava lá? Eu, Chegando primeiro, Terça-feira, Culto de ensino, Estava lá. Quarta-feira, Culto, Das irmãs, Eu estava lá. Quinta-feira, Culto de libertação, Olha quem estava lá, Eu, Na sexta-feira, Culto de oração, Estava lá. Sábado, Culto de jovem, Eu não perdia. E no domingo, Grande culto. Então é assim, Quando Deus quer tratar com a pessoa. Deus, Não fica arremendando não, Deus quebra o vaso, E faz o outro novo, Para a glória dele. Ele é Deus. E Ele é quem faz, Milagre acontecer. Sabe o que acontece? Ali eu voltei a congregar na Rua 18, Onde Deus usou o profeta, E falou comigo, E nada de eu voltar. Voltei a congregar naquela congregação da Rua 18, Quando é um certo dia, Pastor dá uma olhada ali, E fala, Irmãos, Não tem ninguém de par de muleta, Não é esse que vai ficar. Vamos levantar uma campanha aqui, Ele vai ter que largar esse par de muleta aqui, E andar para a glória de Deus, Porque o Deus de Goiânia, Ele largou a cadeira de roda lá. E o Deus de Goiânia é o mesmo Deus nosso aqui de Minasul, Ele vai ter que largar esse par de muleta aqui, E andar para a glória de Deus. Então entra naquela campanha, Com mais 30 dias, O fechamento daquela campanha, O pastor me chama na frente daquela congregação, Fala, Agora larga esse par de muleta, E anda para a glória de Deus. E ali eu larguei aquele par de muleta, E comecei a andar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E ali meus amados irmãos, Eu quero te dizer, Que nunca tinha feito, Um hino, Né? Nenhuma música, Deus me deu uma canção chamada, O Deus da UTI. E depois eu vou estar adorando, O nome do Senhor, Com essa canção chamada, Deus da UTI. Eu e a minha esposa, Paulo Camargo e Marlete, Que Deus possa abençoar, A cada um em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Você que está fora dos caminhos do Senhor Jesus, Igual eu estava, Quando Deus falou comigo e eu não obedeci, Eu quero te dizer, Deus tem um projeto na tua vida, Não fica igual o filho pródigo, Não sai da presença do Senhor, Se Deus está te chamando, Ei, volta rapidamente, Porque você pode passar no mesmo engenho que eu passei, O engenho de Deus dói demais, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Então não espera, Deus maçar o barro na sua vida, Não, Você é um vaso de valor, Você tem tudo para voltar aos pés do Senhor, E fazer a obra de Deus, Enquanto você está sadi, Você tem tudo, Você tem seu carro, Você tem sua fazenda, Você tem seu apartamento, Deus não quer nada disso, Deus não pede nada disso para você, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua fidelidade, Então Deus fala contigo, Nesse momento, Você que está me ouvindo, Deus está falando ao teu coração, Volte hoje, Enquanto é tempo, O tempo é Deus que está te dando, Então não fique por aí, Não fique por aí, Volta rapidamente, Porque Deus tem um grande milagre para a sua vida, Que Deus o abençoe. Eu te agradeço, Meu Deus, O que fez por mim, Eu estava no leito da morte, Tão perto do fim, Confiança, Somente esperei em ti, Meu Senhor, Veio as lutas para me derrotar, Mas tu foi vencedor, Grito ao mundo inteiro, Que eu te amo, E o amor que tu teve por mim, Foi bem maior, Quando eu estava morrendo, Jesus me curou, Hoje dou glórias, E sigo um Deus de amor, Eu agradeço as igrejas que oraram por mim Deus ouviu as suas orações e me tirou dali Fui levado aos homens formados lá da UTI Mas Jesus estendeu as suas mãos e me tirou dali Grito ao mundo inteiro que eu te amo E o amor que tu teve por mim foi bem maior Quando eu estava morrendo Jesus me curou Hoje dou glórias e sigo um Deus de amor Grito ao mundo inteiro que eu te amo E o amor que tu teve por mim foi bem maior Quando eu estava morrendo Jesus me curou Hoje dou glórias e sigo um Deus de amor Te amo 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 Te amo